O brasileiro Flávio Mendes teve uma ideia criativa quando o assunto é fazer suas necessidades no trabalho, atenção. No trabalho. O profissional de tecnologia da informação criou um site que calcula o quanto você pode estar ganhando na ida ao banheiro na hora de fazer o número 2. Ué, mas como é isso? É a co-coladora. Co-coladora. Olha lá, tem uma imagem aí de como é uma co-coladora. A co-coladora funciona da seguinte maneira, você coloca o valor do seu salário e o tempo que você ficou no banheiro. Ah, vai, vou fazer aqui na mão. Você senta lá no trono, põe lá 3 mil reais, que é o meu salário. Coloca mil, 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 mil é o meu. E aí você coloca quanto tempo você ficou lá. Mas eu fiquei lá 5 minutos. Ele vai dar um resultado. Não, fiquei 10. Mas você entrou na co-coladora aí? Não, eu entrei aqui no papel, vou fazer na mão. Mas qual que você sabe o cálculo que é? Então, você vai falar agora, eu vou fazer. Não, não vou. Quem faz o cálculo é a co-coladora. Ah, é? É. O Flávio contou pra Band FM, que tudo começou em 2005, quando ele e um amigo tiveram essa ideia, mas que acabou não saindo do papel. Agora, quase 20 anos depois, ele colocou a ideia em prática e em menos de uma semana, o site já tem mais de 10 mil acessos e seus vídeos viralizaram nas redes sociais. Tem um site? O sistema é a co-coladora. Entra aí. Vou entrar. A co-coladora calcula quanto custou aquela agada, entendeu? Você põe o seu salário e o tempo que você ficou no banheiro. O resultado é quanto tempo você ficou lá fazendo o número 2 e ganhando mesmo. Porque o seu salário não é cortado quando você vai pro banheiro. Caramba! É isso. Além dos valores, o site também conta com avaliações dos banheiros e uma espécie de GPS da privada. Uau! Onde você pode encontrar o lugar mais rápido pra poder se aliviar. É, tem... Mais próximo de você. Pra algumas pessoas vai ser bem útil. Exatamente. Principalmente essa parte aí do GPS, né? Porque tem gente... Quando as empresas descobrirem isso, vão proibir a ganeira. Vai, vai proibir. Estação! 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 Estação do GFM! Estação do GFM!